Música Olá, meu nome é Glaucia, eu faço parte do Ministério da Mudança de Vida, eu faço obra do Senhor também voluntariamente e eu, assim, agradeço ao Senhor por Ele ter me mostrado esse ministério, porque aqui a gente aprende a se doar, a se dar, porque às vezes a gente está muito preocupada com a gente, com a nossa situação e acaba sendo uma pessoa autocentrada, né, como eu ouvi hoje e isso tem mudado realmente dentro de mim coisas que eu nunca imaginei que ao dar, porque a gente tem a sensação de não, se eu der vai me fazer falta, mas na realidade não faz. Quando você dá, é uma coisa tão surpreendente que além, você sente uma sensação tão maravilhosa e você poder ajudar outras pessoas e aquilo, ela vem em dobro pra você, não é nem na mesma medida, é em dobro, porque a palavra de Deus fala que Ele faz além, né, do que a gente pensa e imagina. E eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, eu tenho ajudado, auxiliado aqui na igreja com o trabalho com as cartas, né, com a diaconisa Nayara e isso eu tenho gostado, tem me dado uma satisfação em ajudar, em cooperar não somente nisso, mas eu auxilio também a diaconisa a Renata, a diaconisa Eliandra também com os lanches quando eu posso e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de poder ajudar, de poder ver realmente o que eu tenho ouvido, aprendido muito aqui é que quando nós curamos, né, levamos refrigério, quando a gente leva, né, a palavra do Senhor para outras pessoas, aquilo vem para a nossa vida e a gente se sente, nossa, reconfortada. Então, eu agradeço muito, faço parte do coral, então, assim, é nas mínimas coisas que o Senhor, Ele tem enchido, tem trabalhado. Então, eu quero convidar você que está vendo esse vídeo, para que você também esteja conosco nesse final de ano, no Natal, no dia 25, para o culto, na Vigília da Virada, que é algo também que eu amo fazer, amo estar na igreja, na Vigília da Virada, parece que é algo que eu não me imagino mais sem, porque eu vim, né, de outro ministério e, às vezes, eu senti algo, a falta de algo mais, porque eu não sei explicar, mas é algo, assim, maravilhoso você passar aqueles últimos dez minutinhos, cinco minutinhos que seja, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez no ano, isso é maravilhoso, eu amo o Senhor, eu amo estar na obra dEle, eu amo tudo, até de falar, eu agradeço, e é só isso mesmo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.